Viva Luiz Mil! Viva o ano da paz! E o novo amanhecer traz a esperança E na mesma voz, dançando, vamos cantar É o ano da paz, da esperança, do amor, é o ano dois mil! E aí, vamos lá, gente! Viva o ano da paz! Viva o ano da paz! Aqui, agora, nova era se inicia No nosso dia a dia O amor e a prosperidade virão E o novo amanhecer traz a esperança E na mesma voz, dançando, vamos cantar É o ano da paz, da esperança, do amor, é o ano dois mil! E aí, vamos lá, gente! E aí, vamos lá, gente! Viva o ano da paz! Viva o ano da paz! Aqui, aqui, agora, nova era se inicia No nosso dia a dia O amor e a esperança, o amor e a prosperidade virão E aí, vamos lá, gente! 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 Viva o ano da paz! E aí, vamos lá, gente! Obrigado.